Olá, jovem piloto entusiasta do automobilismo virtual, seja bem-vindo ao canal Omega Race, este canal que é focado em jogos de corrida e simulação, recentemente lançado. A Centocorsa Competizione promete aí no seu console, Playstation 4 ou Xbox One, a adrenalina e as emoções das corridas de turismo. E a pergunta é, vale a pena adquirir o simulador, investir no simulador como esse? Jovem, depois de testar exaustivamente o simulador, eis as minhas considerações. Bom, a primeira coisa negativa que eu posso falar sobre o simulador é, as imagens que estão passando aí atrás, são uma corrida que eu fiz em Mount Panorama, com meu amigo Newton, no PC. Nitidamente você vê que não há quedas e drops de FPS, mesmo sendo um replay, você pode ver que dá 60 FPS. E esse pra mim é um dos fatores negativos do Centocorsa Competizione no console, porque você não vai conseguir atingir 30 FPS. Eu estava fazendo os testes de FPS e eu cheguei a aproximadamente 25 FPS. Isso no jogo de automobilismo faz muita diferença, que pode prejudicar a sua tomada de decisão ali numa corrida. O outro fator negativo que eu pude perceber no jogo, é o fato das corridas multiplayer não estarem liberadas ainda. Ou seja, você entra para fazer uma corrida com um amigo seu, você não tem a capacidade de criar um lobby e você não tem a capacidade de participar de corridas públicas ou privadas. Isso é muito negativo, porque geralmente, jogos de corridas, simuladores, nós queremos jogar com nossos amigos e colocar as nossas habilidades em prática, a prova com outros pilotos, com seres humanos. É diferente de você jogar um simulador, um jogo de corrida ou qualquer jogo com boots e você jogar com os seres humanos. Geralmente, os boots, eles são muito mais previsíveis do que o ser humano. O ser humano pode fazer loucuras na pista. Outro fator negativo que eu pude perceber no jogo, é o fato, jovem, do volante. Para você que joga no volante, está tendo muita incompatibilidade com o G29, com o Thrustmaster. Eu vi diversas discussões no Reddit ou outros fóruns, justamente esse tipo de reclamação. Falha no force feedback, travamento de volante, volante frouxo, O volante não é reconhecido pelo game e até no PC mesmo. Há uma dificuldade para você fazer o volante ser reconhecido. Se você não estiver com os drives atuais, se você não ligar o volante antes do jogo iniciar, o jogo não reconhece o volante. E várias pessoas me mandaram mensagens no Instagram, no Facebook, Me perguntando se eu tive algum problema com o force feedback. A resposta é sim, eu tive um problema de compatibilidade com o meu volante. Eu custei a fazer o meu volante funcionar. Quando o volante funcionou, eu senti que o volante ficava frouxo em certo momento. Que mesmo eu acertando as configurações do volante, o volante não estava com a mesma performance do PC. E a pergunta é, vale a pena comprar o jogo? Olha jovem, eu comprei o jogo para o Xbox. Eu tenho o Xbox One X e eu esperava pelo menos os 30 FPS ali. E confesso para vocês que eu não consegui enxergar, eu não consegui sentir 25 FPS. Realmente o jogo está dropando frame. E apesar de ter uns gráficos muito bonitos, o jogo no PC ser espetacular, tem esses problemas que eu falei. Você não consegue jogar multiplayer, você vai ter problemas possivelmente com o seu volante, configurações de volante, principalmente com o force feedback. Está tendo muitos erros de force feedback. E qual que é a minha opinião sobre isso? Olha jovem, a pressa é inimiga da perfeição. Eu sei que a Kunos, a 505 Games, ele estava com o prazo apertado para lançar o simulador nos consoles. E eu acredito que eles deveriam ter feito um controle de qualidade muito maior antes do lançamento do simulador. ou mesmo postergar isso, deixar isso mais para frente. Falar com quem já tinha comprado na pré-orda. Olha, vamos esperar um pouquinho. Espere um pouquinho aí. Nós vamos corrigir aqui o que está faltando. Porque eu acredito que pode ser o grande flop o Acetocorsa Competizione nos consoles. Eu estava conversando com algumas pessoas que me mandaram mensagens aí pelo Instagram. E eles falaram, olha, eu comprei o Acetocorsa, o primeiro de 2013, eu comprei o Acetocorsa do console e eu tive problemas quando o jogo foi lançado. Mas depois de um certo tempo, eu loguei no jogo no console e vi que houve várias melhorias. Se a Kunos, a 505 Games, não se atentar em resolver esses problemas de FPS, multiplayer e os problemas que estão sendo apresentados no volante, eu acredito que o jogo pode ser o grande flop de 2020. Olha, no PC vocês podem ver que a qualidade é espetacular. eu consigo ser competitivo, tanto no volante quanto no controle. Essa corrida especificamente que vocês estão vendo aí, eu estou com a BMW M6, eu fiz essa corrida toda no controle. Então, é sim possível ser competitivo com o controle. Mas, bom, a 505 Games e a Kunos Simulazione tem que tomar uma atitude imediatamente e soltar um patch de atualização para corrigir essas falhas ou vai perder público. Eu, particularmente, eu pedi o reembolso para a Microsoft. A Microsoft já me reembolsou. Eu estou aguardando. Tenho um prazo de cinco dias para receber o reembolso. E, né, eu espero, eu espero que todos esses problemas sejam resolvidos. Porque eu sou um grande fã do Competizione. Eu criei um servidor, né, para o Acetocorsa Competizione. Inclusive, essa corrida, a gente fez essa corrida, eu e o Newton, do servidor aqui do canal. E, bom, nós gostamos muito do simulador. Ele realmente traz adrenalina, as emoções das corridas de turismo para quem está ali atrás do volante ou atrás do controle pilotando. Bom, vamos ver o que a 505 e a Kunos Simulazone vai fazer daqui para frente. E, jovem, a resposta é não vale a pena comprar, nesse momento, o Acetocorsa Competizione. Eu sei que muita gente já comprou, né, muita gente está arrependida. Eu acompanho diversos fóruns de automobilismo e eu estou vendo o pessoal reclamar muito desses problemas. Então, vamos ver aí o que a Kunos e a 505 Games vai fazer de agora para frente. Eu vou esperar para comprar o game novamente para o console, tanto para o Xbox One X como para o Playstation 4 Pro. Nos dois, está acontecendo esses problemas. Drop de FPS, problema de force feedback e você não consegue aí fazer partidas multiplayer. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Opinião sincera de quem sempre está testando e buscando aí as melhores configurações para volante, para controle, para jogos de corrida e simulação e toda novidade que aparecer sobre o game eu vou trazer aqui para vocês em primeira mão. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho e pela participação. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!